Marcelo, a socorrência se deu da seguinte forma. Fomos informados via funcional que um indivíduo havia parado um carro em frente a uma residência e que este havia descido e pulado o muro da casa. De pronto, as equipes do quadragésio 1º Batalhão deslocaram para o local. Chegando lá, não visualizamos o carro na rua. E fizemos uma rápida verificação nas casas próximas e conseguimos visualizar no interior de uma delas o veículo Uno Vivace de cor cinza. Fizemos o adentramento e no interior da residência visualizamos o rapaz já pegando os vários itens, já colocando o porta-mala do seu veículo. Como a primeira coisa que ele fez foi falar que a casa era da mãe dele. E depois, com o passar da ocorrência lá, ele resolveu assumir que realmente ele era um motorista de aplicativo que havia levado a proprietária da casa para a rodoviária. E sabendo da vulnerabilidade do imóvel, ele retornou, pulou o muro, arrebentou o cadeado, abriu o portão, colocou o seu carro no interior da residência e estava ali subtraindo vários itens da proprietária. Ô, tenente, provavelmente ela foi contando durante a viagem da casa dela até a rodoviária, foi conversando, natural. As pessoas vão conversando dentro do carro. Mas vale o alerta aqui, a gente fazer um alerta para você, telespectador, nunca contar detalhes, principalmente quando você deixa a sua casa vazia, não é isso, tenente? Sim. Muitas das vezes a gente conta detalhes da nossa rotina, né? Isso aí facilita a vida do ladrão. Tchau. Tchau.